Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila Fernanda do blog Salto Alto na Estrada e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é especial porque o Dia das Mães tá chegando, então eu vim gravar um vídeo de dicas fashion para presente do Dia das Mães, tá? Primeiramente, gostaria de parabenizar todas as mamães aí. Feliz Dia das Mães pra você, nossa data é tão importante, tão especial. Um beijo para todas as mamães, tá? Nessa época do ano, são tantas as opções que nós temos que muitas vezes a gente acaba ficando meio perdido na hora da escolha e acaba errando pego no presente, já aconteceu isso comigo. Então por isso eu vim trazer algumas três dicas aqui bem básicas que podem estar te ajudando na escolha. A primeira dica é muito simples e fácil, mas é básica, é que toda mulher gosta de ganhar roupa e a nossa mãe não é diferente disso. A gente pode ter um monte de roupa, mas a gente sempre vai gostar de estar ganhando roupas novas, tá? Na hora da escolha da compra, é importante você ver alguma peça que é tendência. No caso de hoje, eu vou estar falando de três tendências pra vocês, que é a preto e branco, a dark floral e a tendência de xadrez. Bom, a preto e branco. Então na hora que você vai escolher uma peça de roupa pra ela, você pode estar escolhendo uma peça que contenha o preto e branco. Eu tô com essa bozinha aqui hoje, ó, mostrando pra vocês. É uma peça, assim, super básica, fácil de combinar, que você pode estar comprando pra ela. Se você não achar nada de preto no branco, você pode estar comprando também uma peça ou só preta ou só no branco, que eu tenho certeza que ela vai adorar, não vai ter perigo de errar, tá? A segunda tendência é o dark floral, que nada mais é do que a estampa de flores com um fundo preto. Ela tá super em alta agora, no nosso outono e inverno, e é super a cara daquela mamãe mais moderna e sofisticada, descolada. Então se você tem uma mãe assim, que é a puse do dark floral. E a terceira e última, que é uma tendência atemporal, sempre volta, que é o xadrez. Então eu acho super interessante pra aquela mamãe mais madura, você pode estar dando um chale, uma camisa, uma bolsa, algo com algum detalhe em xadrez, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Sem contar que é algo que sempre vai e volta na moda, então é uma peça que ela com certeza vai usar e vai lembrar de você, tá? A segunda dica é sobre bolsas e sapatos. Sim, nós mulheres amamos sapatos, não importa a quantidade que nós temos, sempre tenha espaço pra mais um nosso guarda-roupa. Antes de comprar o sapato, faça uma pesquisa básica para saber o número que sua mãe usa, e sempre escolha algo de acordo com o perfil da sua mãe. Então se ela não usa muito salto alto, não vai lá e compra um salto alto de 15cm pra ela, afinal ela não faz o estilo dela. Se ela usa mais sapatos baixos, escolha uma sapatilha, um sapato de salto baixo, alpargata, uma rasteirinha, um pouco mais sofisticada, com pedrarias, assim com alguma informação de moda, tá? As botinhas elas vêm com tudo agora nessa nova estação, então é uma boa aposta também, é uma botinha de cano baixo pra sua mãe, tá? A terceira e última dica são cosméticos e perfumes. Uma dica básica pra você não errar na hora das compras do presente, é você chamar a sua mãe pra ela estar indo fazer essa compra com você. Afinal você vai saber exatamente qual fragrância ela gosta, e também você não vai correr o risco de errar na hora de comprar a base ou o corretivo dela. E atenção, nada de comprar produtos de casa e eletrodomésticos. De acordo com uma pesquisa feita na internet, esses são os itens que você deve passar bem longe na hora da escolha dos presentes da sua mãe. Bom pessoal, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, um feliz dia das mães pra vocês, mamães. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui pra mim, tá? E se inscreva aqui abaixo no canal. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com a sua mãe, afinal ela vai comprar um presente pra mãe dela também. E aí ela já pega as dicas, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!